Abertura 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 Proteja 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 Amém. 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 O go taba soma kwenho soma ni O go taba soma kwenho soma ni O go taba gi de yin sou yota mi O go taba gi de yin sou yota mi Taliki shagi bati shagi loko Taliki shagi bati shagi loko Chevoli a la ena un jogi mbe Chevoli a la ena un jogi mbe De lo ta uniche no liaye mi De lo ta uniche no ya ye mi Rawondubi de yin mha jazofo Rawondubi de yin mha jazofo Ape lile ni noye la la ondami Ape lile ni noye la la ondami Le pe li mi la sega seko olile Ose ne tovi li pe miti ki li le Ose ne tovi li pe miti ki li le Tore kwenho no lo burunjun kamangbavu Kwenho no lo burunjun kamangbavu Basz De lo ta uniche no lo pa uniche no Ze kwenho no lo pa uniche no Fallz De lo ta uniche no Pule pule ale gonta so �on Onganavu Pule pule ale gonta so �on Onganavu Seu amigo, senti-mei ou não leves, todos os meus moinhos Sem ficarle para a comprendre, todos os meus moinhos Tivemos essa comida até o que eu volo, comigo e a manjento Tivemos essa comida até o que eu volo, comigo e a manjento ... Então vai me enlheir, não entendi, não entendi, não entendi, não entendi A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música